Olá, então, como prometido, estou aqui o professor Ricardo Rocha, professor de Geografia, Ciências Humanas, aqui do cursinho da Poli. Estou aqui para falar, bater um papo com vocês a respeito sabe do que? Olha só, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha as ODSs, galera, as ODSs, olha só, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí você me fala assim, o que é isso, professor, ODS? Vamos, muito que bem, ODS, galera, elas surgiram exatamente numa grande reunião, uma grande conferência que aconteceu na ONU, no qual participaram todos os membros, os 193 países da ONU, em 2015. Então, imagina só, os 193 países, na época, 2015, sentam para discutir Desenvolvimento Sustentável. E aí você me fala, mas professor, o que é Desenvolvimento Sustentável? Desenvolvimento Sustentável, dá uma olhada, a proposta, o conceito de Desenvolvimento Sustentável, ele é pautado em três pilares. Uma, que todo desenvolvimento para ser sustentável, ele tem que ter um pilar econômico, ou seja, gerar frutos, desenvolvimento, recursos financeiros para que a sociedade possa viver bem, por isso um outro pilar do Desenvolvimento Sustentável é o pilar social. E o terceiro, para ser sustentável de verdade, envolve a questão de proteção ambiental. Então, ou seja, envolve esses três elementos. Você precisa de grana, você precisa de desenvolvimento de atividades econômicas, precisa ser um desenvolvimento que esteja a serviço da melhoria de qualidade de combate à pobreza no mundo e, ao mesmo tempo, tudo isso de forma a proteger a natureza, de forma a não destruir a natureza. Esse conceito, galera, de Desenvolvimento Sustentável, pela primeira vez, ele surgiu em 1987, também numa conferência da ONU, né, em que foi elaborado um relatório chamado Relatório Brutland, tá? 1987, primeira vez que surgiu esse conceito. E olha como, nesse relatório da ONU, foi definido o Desenvolvimento Sustentável, ó. É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas necessidades, entendeu? Ou seja, moral da história, falando isso de uma outra maneira, o que é Desenvolvimento Sustentável? É a gente explorar a natureza de um jeito hoje que, lá no futuro, manja, teu filho, teu neto, teu tataraneto, ainda tem a água, a floresta amazônica, água potável, né, floresta amazônica e outros recursos para poder sobreviver. Por isso que, e aí, para esse desenvolvimento perdo, porque sustentabilidade é a ideia de alguma coisa que não acaba. Então, para ela perdurar no espaço, num tempo, precisa ter esse pilar econômico, social, né, e ambiental. E aí, né, então, se desenvolvimento sustentável é isso, galera, o que vem, né, então, o que foi essa tal ODS? Como eu falei para vocês, foi uma reunião da ONU em que, em 2015, né, em 2015, os países que participaram da ONU estabeleceram exatamente 17, dá uma olhada, ó, 17 objetivos, né, 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, no qual eu cheguei a mencionar para vocês no vídeo sobre a Uninho, o de número 13, que abordava a mudança, é, a mudança climática. Mas a gente tem também o quê? Tem a ODS que fala de cidades sustentáveis, que fala da vida nos rios, e vejam que, apesar de serem 17, elas se comunicam, né, elas estão interconectadas, afinal de contas, é, o que que acontece? Não dá para falar de cidades sustentáveis sem mudança global, sem falar de combate à mudança climática, e assim sucessivamente, né, sem combate à fome, tá certo? E todas essas metas foram traçadas, esses objetivos, traçados para se chegar em 2030, num mundo onde que a gente possa combinar tudo isso, desenvolvimento econômico, social, ambiental, e também a ideia de paz, né, você ter um mundo próspero, do ponto de vista de todos esses pilares, e um mundo sem guerras, sem conflitos, para que a gente possa exatamente, é, enfim, viver num mundo melhor até 2030. Por isso que esse documento, né, que fala sobre esses objetivos para 2030, é chamado de agente, agenda, desculpe, 2030. E qual que é a importância disso, de você saber, coleguinha, você na sua casa, qual que é a importância de eu estar divulgando isso, ou falando do El Ninho e do aquecimento global para vocês? É que, né, tudo isso gira em torno, sabe do que? Da gente poder, é exatamente, cada vez mais, se conscientizar aqui sobre esses problemas, para que a gente possa cobrar autoridades, cobrar empresas, para que todas, e a gente, né, lutar para que cada um desses objetivos possam ser implementados, né, possam ser implementados pelo nosso país, pela sua cidade, pelo seu estado, entendeu? E nós aqui, por exemplo, no cursinho da Poli, o funcionamento do cursinho da Poli é completamente pautado no cumprimento desses três, desses 17 objetivos, tá certo? Então, por exemplo, cada professor professor aqui, na hora de elaborar a aula, vai conectar os objetivos, o plano da sua aula com cada um dessa, né, exatamente discutir, falar, sempre que possível abordar cada um desses objetivos, tá? Então, e é isso que a gente espera da sociedade, né, e por isso que você precisa estar informado, porque assim como aqui no cursinho da Poli, o funcionamento do curso, a gente vai tentar fazer com que esse funcionamento esteja atrelado e cumprindo esses objetivos, né, você, a gente precisa pressionar governos, né, pressionar universidades, pressionar empresas para que elas adotem esses objetivos, e aí sim, vai chegar lá em 2030, a gente vai cumprir as ODSs e vai chegar no tal mundo mais próspero do ponto de vista social, econômico, ambiental, e quem sabe, né, o tão sonhado mundo sem treta, um mundo sem guerras, tá legal? Um grande abraço para vocês e espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se informem mais ainda sobre essas ODSs. Um grande abraço.